Pode dar gol Porque a música é felicidade Tô lembrado de uma negra aqui agora Pode dar gol Pronto, aqui foi, vai Vieram me falar que você tá sofrendo Que tá arrependida, tá se maldizendo Falou que não devia ter feito o que fez Também fiquei sabendo que até chorou Mas só que agora é tarde, tudo terminou Aconselho que me esqueça de uma vez Quando eu queria você não me quis Só machucou o meu coração Agora eu estou curtindo na balada E você só em casa com a solidão Enquanto cê tá aí vendo o Globo Repórter Eu tô aí na balada tomando cirão Enquanto cê tá aí assistindo a novela Vem com a mulherada e tô pegando elas Enquanto cê tá aí vendo o Globo Repórter Eu tô aí na balada tomando cirão Enquanto cê tá aí assistindo a novela Enquanto cê tá aí assistindo a novela Vem com a mulherada e tô pegando elas Vieram me falar que você tá sofrendo Que tá arrependida, tá se maldizendo Falou que não devia ter feito o que fez Também fiquei sabendo que até chorou Mas só que agora é tarde, tudo terminou Acontei no que me esqueça de uma vez Quando eu queria você não me quis Só machucou o meu coração Agora eu que estou curtindo na balada E você só em casa com a solidão Enquanto cê tá aí vendo o Globo Repórter Eu tô aí na balada tomando cirurgia Enquanto cê tá aí assistindo a novela Eu tô com a mulherada e tô pegando elas Enquanto cê tá aí vendo o Globo Repórter Eu tô aí na balada tomando cirurgia Enquanto cê tá aí assistindo a novela Eu tô com a mulherada e tô pegando elas Eu tô com a mulherada e tô pegando elas Eu tô com a mulherada e tô pegando elas Eu tô com a mulherada e tô pegando elas Eu tô com a mulherada e tô pegando elas Obrigado.